O assunto agora é solidariedade. Mais de 400 toneladas de alimentos serão doadas para famílias baianas através de um projeto da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. As cestas vão beneficiar pessoas da zona rural em vulnerabilidade social de 85 municípios baianos. Ferreira de Santana está na lista. O lançamento do projeto Agrofraterno aconteceu mais cedo aqui em Ferreira de Santana. Patrícia Laís continua trazendo as informações para a gente falando de solidariedade, que é uma coisa muito boa, né Patrícia? Oi, Madá, pois é, assunto bom, né? A gente gosta de falar em meio a tempos tão difíceis, olha, tão difíceis. A gente está no Centro de Treinamento Regional do Senar Bahia, aqui em Ferreira de Santana, onde aconteceu aí o lançamento desse projeto, o Agrofraterno, que vai beneficiar muitas famílias de 85 municípios baianos. Feira de Santana foi a cidade escolhida para o lançamento, para o pontapé inicial aí dessa chuva de solidariedade que vai ajudar, que vai aquecer o coração de muitas famílias. Hoje mesmo na inauguração, conversei com uma senhora que disse que já estava com as mãos na cabeça, como a gente costuma dizer no popular, sem saber o que fazer, porque já estava acabando os alimentos em casa, já estavam acabando, e ela não sabia o que fazer porque ela não tinha dinheiro para comprar e ela tem três filhos. Então imagine você, a pessoa, nessa situação, receber uma cesta básica dessa, vai aquecer o coração, vai tirar muita gente aí do sufoco, pelo menos por um tempo. E sobre esse projeto, que vai beneficiar aqui em Ferreira de Santana duas mil famílias, eu vou conversar aqui com o Humberto Miranda, ele é presidente do sistema FAEB Senar, que está à frente desse projeto aí, que vai ajudar, vai aquecer o coração, vai dar um alento para muitas famílias, né, Humberto? Boa tarde para você. Boa tarde. Em nome da Federação, é um momento de solidariedade, né, do problema inteiro que o mundo está passando, o nosso Brasil, o nosso Estado, e como você disse muito bem, é uma forma do setor agropecuário, que continuou trabalhando, continuou gerando emprego, devolver um pouco de amor, de carinho, de atenção a essas pessoas que precisam, e que uma cesta básica dessa, uma simples cesta básica dessa, faz uma grande diferença na vida de pessoas, como você há pouco deu depoimento, que está faltando o pão de cada dia na mesa da sua família. E são pessoas que vivem da terra, né, que dão amor, que cuidam da terra, então é mesmo uma forma de retribuir esse cuidado, esse carinho delas com a terra. Exatamente. A Confederação Nacional que pensou esse programa, é bom lembrar que esse é um programa nacional, está acontecendo em todos os estados brasileiros, e hoje, a partir de feira, nós estamos lançando aqui na Bahia. É uma forma do setor que hoje gera tanto emprego, responsável por mais de 50% das exportações do Estado, por mais de 20% do PIB, e que é um setor que produz e que gera muito emprego na Bahia, devolver essas pessoas mais carentes, né, que também estão lá no campo, é um dos critérios, a pessoa precisa estar cadastrada em um dos programas sociais, com o número de NIS ou no Cade Único, e também que esteja morando no campo, ou seja, é o campo atendendo, matando a fome das pessoas que estão tendo dificuldade nesse momento que todo mundo está passando. Algumas parcerias aí foram fundamentais, né? As parcerias são fundamentais, como disse, tem o CNA, tem o Senar, tem a Federação da Agricultura, tem o Sindicato de Produtores Rurais, tem o IPA, o Instituto IPA, tem a OCEB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, que são parceiros que se juntaram para levar um pouco de carinho e de atenção a essas famílias que tanto precisam nesse momento difícil. Obrigada, viu? Bom trabalho aí, parabéns pelo projeto. Gente, chegaram a Feira de Santana hoje, 6.200 cestas básicas para a Feira de Santana e mais 8 municípios. Aqui na cidade ficam 2.000 cestas básicas que vão ser distribuídas para famílias de oito distritos aqui da cidade. Madar? Bela iniciativa, né, Patrícia? Parabéns aí a todos os organizadores.